Olá e bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube Promessas de Deus, e o vídeo de hoje será, Livro de 1 Coríntios, capítulo 8, vamos começar agora, o oitavo capítulo do primeiro livro de Coríntios enfoca a questão de comida oferecida aos ídolos. Na época, era uma prática comum as pessoas oferecerem comida aos ídolos e depois vendê-la nos mercados. Surgiu a questão de saber se era aceitável para os cristãos comerem essa comida. A resposta do apóstolo Paulo foi claro. Sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que não há Deus senão um só, 1 Coríntios 8. 4. Em outras palavras, os cristãos têm a liberdade de comer esse alimento porque não têm nenhum poder ou importância. No entanto, Paulo também reconheceu que alguns cristãos ainda podem lutar com esta questão devido ao seu passado ou convicções pessoais. Paulo exortou os cristãos a estarem atentos aos seus irmãos e irmãs mais fracos que podem ser ofendidos ou tropeçar por suas ações. Ele escreveu, cuidado, porém, para que o exercício de seus direitos não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, 1 Coríntios 8. 9. Essencialmente, Paulo estava dizendo que, embora não fosse errado comer esse alimento, era importante considerar o impacto potencial sobre os outros e agir com amor para com eles. A lição de 1 Coríntios 8 é que, como cristãos, temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade nunca deve ser usada para prejudicar ou ofender os outros. Nossas ações devem sempre ser motivadas pelo amor e preocupação com aqueles que nos rodeiam. Este princípio se aplica a muitas áreas da vida além da questão da comida oferecida aos ídolos. É importante considerar como nossas ações podem impactar os outros e agir de maneira respeitosa e amorosa com eles. Por exemplo, se tivermos a liberdade de nos envolver em uma determinada atividade, devemos considerar como essa atividade pode afetar as pessoas ao nosso redor que podem estar lutando contra o vício ou outros problemas. Além disso, a questão da comida oferecida aos ídolos levanta questões importantes sobre o contexto cultural e a sensibilidade. Embora a questão específica da comida oferecida aos ídolos possa não ser relevante em nosso contexto cultural atual, certamente há outras questões que podem exigir considerações semelhantes. Por exemplo, em uma sociedade multicultural, é importante estar ciente e sensível a diferentes práticas e crenças culturais. Em conclusão, o 8º capítulo de 1 Coríntios nos ensina que, como cristãos, temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade nunca deve ser usada para prejudicar ou ofender os outros. Devemos sempre agir de forma motivada pelo amor e preocupação com aqueles que nos rodeiam, e devemos ser sensíveis ao contexto e às diferenças culturais. Ao fazer isso, podemos construir pontes de compreensão e criar uma comunidade mais amorosa e unida. Obrigado por nos visitar hoje. Por favor, compartilhe conosco seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Veja-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem!